No vídeo de hoje falaremos sobre o seguinte assunto. Deve-se alongar antes ou depois do treino. Primeiramente temos que se perguntar. O que acontece quando alongamos? Segundo a Associação Americana de Medicina Desportiva, os exercícios de alongamento geram o relaxamento muscular aliviando as dores causadas pelo estresse muscular do treinamento e aumenta a sensação de bem-estar físico. Ainda não é comprovado cientificamente que o alongamento muscular pode ser usado para a prevenção de lesões. Porém o aumento da flexibilidade muscular auxilia na amplitude de movimento, economia de energia muscular, melhora suprimento sanguíneo, protege músculos contra alongamentos repentinos durante a atividade e ajuda a aquecer a musculatura preparando a mesma para a prática esportiva. A sugestão do personal traíner Jerônimo Correia, que eu considero a mais plausível, é realizar os alongamentos na parte do corpo que não será treinada no dia. Isso evita a diminuição da força durante o treino. Assim, os alongamentos podem ser feitos antes ou depois sem afetar a força ou aumentar os riscos de lesões. Já em relação às áreas que foram exercitadas, os alongamentos podem ser utilizados depois do treino, para diminuir a tensão e promover o relaxamento de local. Obrigado por assistir o nosso vídeo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Até a próxima! Até a próxima!